Fala galera do YouTube, aqui é o Wally e mais um vídeo aqui pra vocês de tutorial ElectroAge. E galera, nesse vídeo eu quero explicar um pouquinho pra vocês, um pouquinho, é... é... ligações de painéis solares um pouco mais avançado, tá? É... eu sei que eu já fiz um tutorial bem básico sobre os painéis, expliquei pra eles como funciona e mostrei pra vocês uma ligação de 50 volts, tá? É... uma potência total de mil... é... um kilowatts ou mil watts de potência, tá? Legal galera? E dessa vez eu vou mostrar outras formas de ligação. É... existem... existem vários tipos de ligações, tá? A gente pode fazer... a gente pode extrapolar isso pra infinito, porém, nesse jogo aqui não é interessante fazer tanto desse jeito, beleza? É... teoricamente nesse... nesse mod nós podemos fazer quatro tipos de ligações é... 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 de painéis solares que gerariam energia máxima pra... pra cada tensão, beleza? Eu vou explicar pra vocês isso mais... é... ao longo do tutorial, beleza? Então vamos voltar aqui... Então galera, é o seguinte, como vocês já conhecem, esse aqui primeiro aqui vocês já sabem qual que é que é o seguinte, o painel solar, como eu disse pra vocês ali no último tutorial, ele tem uma propriedade de... de gerar 14 volts, vírgula 8, tá? 65 watts de potência, tá? Isso só pra vocês se lembrar. Quando eu ligo em série, tá galera? Eu... eu... somo a tensão. Então de 14 vai para 14 multiplicado por 2 e tudo mais... e tudo mais. Eu falei pra vocês levarem em conta que é 12,5, beleza? Esse é o melhor valor pra vocês arredondarem, não façam de 14,8, beleza? Então, 12,5 mais 12,5 dá quanto? Dá 25 volts, tá? Então se eu ligar 4, galera, vai ser 12,5 vezes... opa... vezes 4, que vai dar o nosso 50 volts, beleza? Isso é bem básico pra vocês. Então tá, liguei aqui 50 volts, e aí eu liguei outro aqui 50 volts, outro aqui, outro aqui, e liguei em paralelo, tá? Por que que eu liguei em paralelo, galera? Pra poder somar a potência, beleza? As correntes. Então, o que acontece? Por que que eu liguei isso e por que que eu liguei 1, 2, 3, 4 geradores de 50... 4 spinais solares formando 50 volts desse jeito? Porque é o seguinte, galera, nós temos que seguir a propriedade do electroage, as propriedades do material que eles nos dão. Então, por exemplo, esse cabo de baixa tensão, ele é de 50 volts, corrente de 20 ampere, potência de 1000 watts. Isso vocês já viram. A série resistor, a resistência, esquece por enquanto, não há necessidade de ver isso aqui. Vocês, galera, vão ter que se ater sempre a... Todos os vídeos eu sempre falei, galera, se ater em a tensão e a potência. A potência é a corrente, beleza? A potência é você lidar com a corrente também. Então, você já está lidando com os dois ao mesmo tempo. Corrente. Se você trabalhar com a corrente, galera, você já vai trabalhar com a potência. Se você trabalhar com a potência, você vai trabalhar com a corrente, beleza? Então, está legal. Vamos tirar esse creeper daqui, deixar de dia para nós. Vamos lá. É o seguinte, galera. Então, o que acontece? Como vocês viram, esse cabo suporta 1000 watts de potência. Se eu ligar só isso aqui... Se eu ligar só esses quatro aqui, nós vamos ter que fazer a conta do seguinte. São 65 watts cada um, certo? São 65 watts cada painel solar. Então, se cada painel gera 65 vezes 4, que são quatro painéis que eu estou ligando, vai dar 260. Está legal? 260 watts de potência. Galera, esse valor vocês também podem arredondar. Em vez de 65, vocês podem arredondar para 50, beleza? Vai dar na mesma. Então, 50 vezes 4, que vai dar 200 watts de potência. Então, o que significa? Que se eu ligar... Se eu ligar... Se eu ligar uma, duas, três... Opa! Foi mal. Se eu ligar só quatro, nós vamos ter 200 watts de potência. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. 200 watts de potência. Mas o nosso cabo, o cabo suporta 1000, galera. Então, se a gente fizer 1000 dividido... Cadê? Barra. Dividido por 200, né? Que cada gerador gera, nós vamos ter 5. Opa! 250, foi mal. 250? 260, né? 260, nós vamos ter igual a 1000. 1000 dividido por 260. Nós vamos ter 3,8. 3,8. Só que, galera, como isso tem uma margem de erro, não é 260 aqui, não é sempre 260, então, nós podemos considerar o quê? 1000 dividido por 250, que vai dar 4. Então, na teoria, nós temos que ligar 1, 2, 3, 4 painéis rolares formando 50 volts. Isso nos dá 1000. Vou mostrar para vocês aqui que, com 1000, eu consigo ligar essas máquinas aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Beleza? E aqui eu vou ligar. Vou colocar essa. 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 Beleza? Vejo que estão todos funcionando, tá? É... Isso funciona, galera. A 200 watts de potência. E vocês, se eu vir aqui, ó. Veja o ponto que eu estou gerando. 1, Km. Não, tá? É, W. 1, Km de potência. Que é o que eu falei para vocês, galera. Veja que está abaixo da corrente, né? A gente está com a gente oferta. Mas, por causa da tensão, lógico. Mas, chegou o próximo vídeo. Beleza? Então, esse é o máximo que a gente pode ligar, tá, galera? Se eu tentar ligar mais um aqui, ó. Se eu tentar ligar mais um aqui, galera. Pode explodir, tá? Porque vai exceder. Vai exceder o tanto que o cabo aguenta, tá? Vai exceder. E a temperatura vai aumentar e vai exceder, beleza? Veja que a temperatura já está a 48, 49, 50 volts. Mas ela... É, 50 volts. Ou seja, 50 graus. Mas ele nunca vai chegar ao ponto de exceder, beleza? Porque ele está obedecendo a 1 kW. Vou deixar rodando aqui para vocês, tá? Isso aqui vocês já sabiam. Isso aqui eu só estou relembrando vocês. Agora, galera. Nós vamos ligar, como eu disse para vocês. Quando a gente aumenta a tensão, a gente diminui a corrente. Mantém a potência. Ou melhor, a gente pode até aumentar a potência. E a gente tem menos perda. Eu mostrei para vocês isso no vídeo passado, tá? É... Retrasado, na verdade. Faz um tempinho já que a gente fez esse vídeo. Beleza. Então, agora nós estamos ligando aqui isso a 200 volts de potência. Por que eu fiz essa ligação totalmente diferente dessa? Seguinte, galera. Para fazer 200 volts, nós vamos precisar fazer o seguinte. Nós vamos ligar 1, 2, 3, 4, tá? Nós vamos ligar 4. Aqui nós temos 50 volts. Nós vamos precisar ligar mais 4. 1, 2, 3, 4. Opa. Em série. E nós já temos aqui, então. Se eu disse 1, 2, 3, 4 já é 50 volts. Se eu ligar mais 4 na frente dele, nós vamos gerar 50 volts. 50 mais 50, 100, tá? Então, é isso que eu estava fazendo. Eu somei aqui, ó. Veja que está ligado em série. Liguei 1, 2, 3, 4, 50 volts. 1, 2, 3, 4, 50 volts. Mais 50, vai dar 100. Aqui, galera, eu já tenho 100 volts. 118 ali, tá? Aí, o que eu fiz? Peguei o cabo e liguei aqui. Veja que eu liguei na parte de trás, ó. Liguei na parte de trás, azul aqui. Aqui sai vermelho e liga no azul, beleza? E eu coloquei aqui, galera, o cabo de média voltagem. Por que esse aqui é 100, galera? O cabo de baixa voltagem, galera, é de 50 volts, tá? É o máximo dele. Tá? É o máximo dele. Se eu exceder 50 volts, vai explodir. Então, eu já tenho que colocar a média voltagem aqui. 100, esse cabo aguenta e continua aqui. Então, eu já vou ligar mais 4. 1, 2, 3, 4. Já temos 50. 100, mais 50, 150. Eu vou ligar mais 4. 1, 2, 3, 4. 200. Aqui, eu já tenho 200, galera. Deixa eu cortar esse aqui aqui. Beleza. Aqui, eu já tenho, galera, 200 volts de potência. Então, por que, Riley, você ligou mais esse painel aqui? Galera, veja que ele está ligado a um simétrico oposto, tá? O que eu liguei aqui? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 100. Mesma coisa aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 200. Por que eu fiz isso, galera? Pelo seguinte cálculo de potência. Esse cabo, galera, aguenta 2.000 watts de potência. 2.000. Beleza? Watts de potência. Então, se eu liguei aqui, se vocês contarem, eu liguei 4 mais 4 mais 4 mais 4. Isso vai dar 16, galera. 16, se a gente fizer conta, 16, opa, 16 vezes 65 watts de potência, isso vai dar 16 vezes 65 watts de potência, vai dar 1.000. 1.040, tá? Arredondando isso aqui para 1.000, beleza? Para 1.000. Então, só essa parte aqui já gera 1.000. Se eu fizer outro do lado, eu vou gerar 1.000. E aí, eu ligo em paralelo, galera. Ligo em paralelo. Agora, nós temos 2.000 aqui. Soma esse com esse, já dá 2.000. O que nós estamos ligando, então? Nós estamos ligando 16 painéis mais 16 painéis, que dá 32. Se a gente fizer a conta de 32 vezes 65, nós vamos chegar ao valor de... 32 vezes 65, vamos chegar ao valor de 2.080. 2.080. O que a gente pode arredondar para 2.000. Beleza? E vou ligar a máquina aqui para vocês. Vou ligar... Essa máquina gera 400, então eu posso ligar no máximo 4, correto? Se eu dividir 2.000 por 400, isso vai dar... 2.000 por 400, isso vai dar 5. Posso ligar 5 máquinas, galera. 1, 2, 3, 4, 5. Ligo em 1, 2... Opa. 2.000. Vejamos, vejamos, vejamos. Vejo que está gerando 2.000. E as máquinas estão trabalhando a 400, quase por 300. Beleza? Beleza, então. Nós vamos... Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês a temperatura, galera. A temperatura travou 54,9 graus Celsius. Beleza? Então ela não vai explodir, tá? Não vai explodir. Ela aumenta a temperatura, sim. Por isso nós temos perdas, mas nós temos uma temperatura aceitável que não espere. E todas as máquinas funcionando. Mesma coisa aqui, galera. Nós vamos ter... Eu tenho 2.0,03 kW passando. Há uma temperatura de 508 já. E todas as máquinas funcionando perfeitamente. Aqui nós temos 398. Por causa de alguma perda da resistência que eu falei para vocês, tá? E vamos ver se ela não vai explodir, tá? Se a última vez eu liguei isso a 4, eu mando ver o 5. Acabei de fazer a conta. Beleza? E galera, só para vocês entenderem que eu posso ligar mais vezes. Eu posso ligar, galera, no máximo 3.000 kW de potência. Por quê? Porque esse cabo aqui, galera, de alta tensão, ele suporta até 3.200 kW. Beleza? Temos um vídeo aqui, beleza? Então o que eu fiz, galera? Liguei tudo isso aqui em série. Ó. Venho aqui, dou a volta e tá ligado em série. Beleza? E esse cabo que eu usei aqui, galera, já é alta tensão. Ó. É o vermelho. Alta tensão. Quantos painéis celulares que eu liguei aqui, galera? Simples de descobrir. O cabo de 800 volts de tensão, ele pode transportar 5.000 watts de potência. Então nós vamos fazer a conta da seguinte forma. É... 5.000... Dividido por 65. 5.000... Dividido por 65. Opa. Não. Eu quero descobrir quantos painéis tem, né? 800 watts dividido por 50. 16 vezes 4. Eu tenho 64, galera, painéis aqui. Então eu tenho, desse lado, 32. E voltando eu tenho 32. Então eu dou 64. E se eu medir aqui, galera, ó. Vai dar 944. Lógico que ele não tá ligado em nada, tá? Volt. E nós temos a potência, galera. Ó. Como é que a gente vai fazer? 64 painéis. Vezes 65 de potência de cada um. Então 64. Opa. 64 vezes 65. Nós vamos ter 4.060 watts de potência. Galera, falta... Pra completar... Menos 5.000... Faltam 840. Que eu poderia ligar aqui. Só que tem um problema. Eu não consigo ligar em paralelo com uma coisa tão grande assim. Então, infelizmente, nesse caso, vai ter que ser essa potência. Beleza? Claro que vai dar uma alimentada. E como é que eu vou utilizar, galera, essa energia? Eu não tenho... Eu tenho máquina de evicentes, tá? Eu tenho máquina, por exemplo, a torre, tipo... Ou então, o teletransporte. Tá? Então, eu posso ligar tranquilamente aqui. E colocar a potência do máximo dela. Tá? Ela funciona, beleza. Mas, como eu disse pra vocês nos últimos vídeos, eu posso usar, utilizar o transformador. Correto? Então, eu ligo o fio transformador. Coloco aqui. No amarelo, sempre alta tensão. Então, amarelo aqui eu vou colocar uma alta tensão. E aqui eu coloco... Opa. Coloco 4. E aqui eu coloco 1. Beleza? E aí eu diminuo. Para 208. Ok? E galera, prestem atenção no seguinte. Vamos dizer aqui que aqui eu estou gerando 4.000 watts de potência. 4.000. Beleza? Como eu estou rebaixando para média tensão de 200 volts, o que acontece? Eu só posso usar, a partir daqui, a partir desse transformador aqui, desse cabo aqui, eu só posso usar 2.000 watts de potência. Lembra que esse cabo só passa 2.000. Então, eu posso ligar, galera, duas vezes o transformador aqui. Ó. Coloco 1 aqui. Ui, caramba. Ui. Primeiro a gente tem que fazer, galera, a ligação... É... A ligação da alta tensão para depois ligar a baixa tensão, beleza? Eu vou ligar e colocar aqui. Amarelo, amarelo. Aqui eu coloco isso. Coloco isso. Tá, a primeira coisa. Primeira coisa, os cabos. Então, eu coloco esse aqui. Coloco esse aqui. Aí, depois eu coloco a que eu vou diminuir. Então, um desse. E um desse. Beleza. Sem explosões. E agora, galera, eu posso ligar 2.000, posso ligar 5 máquinas aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Final, 5. Tá? E aqui eu vou colocar aquele truck. Para poder movimentar. Já que explodiu. Tá? Beleza? E aqui eu vou começar a fazer funcionar. 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2. Eu não sei se pode se pedir, tá, galera? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza. Vamos ver quanto que está gerando aqui. Perfeito. Ó. Está chegando 4.800 watts. Quase 5 minutos, galera. Tá? Está aquecendo, lógico. E aqui, vamos ver se está trabalhando normal. Está trabalhando normal, galera. Acima dos 400... 400... 400... Puntos. Ah, 400... É... Acima dos 400 watts. Veja, ó. Verde. 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 Vamos ver se não vai explodir, tá? Ó. Chegou a 68 graus. Certo. Tá? E com isso eu liguei duas. Então o que que está acontecendo? Está vindo aqui. 4.000... Dividindo 2.000 para cá, 2.000 para cá, tá? Eu consegui ligar muito mais coisas assim, tá? Eu não posso ligar só de um lado, pelo menos, né? Sempre dividindo por um potente. Aqui nós estamos tendo uma perda, parece. E chegou a temperatura de 64 graus. Tá legal? E aqui... A temperatura manteve. Vamos ver se aqui a temperatura não vai... Desseguir. Deixa eu colocar o som no meio. Vamos ver se não vai explodir. Bom, galera. O vídeo já está ficando grande, tá? Mas basicamente é isso. Demostrei para vocês formas de ligação. Existe a quarta ligação, tá, galera? Uma, duas, três. Quarta ligação. Que nós vamos ligar para 3.200 volts. É... 3.200 volts. É, volts. Tá? Gerando para a gente 15... É... 15k... 15kW de potência, tá? Só que eu não fiz essa ligação, galera. Porque é muito imensa. Vai usar mais de 60... É, 260, se eu não me engano, é a conta. De painéis. Então eu não quis fazer para não alterar. Mas para vocês verem que a energia que gera esses painéis é muita... É muita coisa, galera. Olha só. Posso ligar 5 desses aqui, tá? Se eu puder iluminar muita coisa para o seu equipamento, tá? Lembre-se que esse gera... É... Lembre-se, galera, que essa... Esse gera... Essa... Usina termoelétrica aqui gera 8k. Enquanto só esses painéis aqui que eu coloquei já estão gerando metade, cara. É muita coisa. Então, é... Eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado por ter esse vídeo. É... Espero que vocês... É... Me ajudem a favoritar... É... Me ajudem a favoritar esse vídeo para ajudar a divulgação, tá, galera? É... É... Assista o último vídeo que eu gravei, galera. Que eu falei um pouco sobre o Patreon e o que aconteceu com o canal. Eu espero que vocês possam me ajudar. É... Eu expliquei bastante coisa lá do porquê que faltou vídeo no canal. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado a esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like para ajudar na divulgação... É... Para ajudar. Favorite o vídeo para ajudar na divulgação. E, galera, comentem aí suas dúvidas. O que vocês querem. E... Qualquer comentário que vocês desejam fazer. Críticas e sugestões. Muito obrigado por ter esse vídeo. Falou! Fala, galera. Eu sou o Promo de My Mind. Não sei se... Na verdade, não é mais um vídeo. É um vídeo, mas não é um vídeo. É... Galera, eu quis explicar para vocês que o Kiko já trouxe mais dois dias sem postar vídeos, tá? É... Teve uma galera que perguntou no Skype e tudo mais.